E aí galera, bom gente, se inscreveu mais um vídeo no meu canal e bom gente, no vídeo eu estou aqui com esse cara Felipe, ou mais uma Como eu deixei no Instagram, nós vamos fazer um Respondendo Perguntinhas hoje Felipe tá até com vergonha, eu sei Não, não, é porque ele cortou o cabelo Tá gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa sem perder vídeo nenhum Segue eu e o Felipe lá no Instagram E bom, vai ser o Respondendo Perguntas Normal Mesmo Mas tá gente, vamos começar com a primeira pergunta Signo, qual o signo de vocês? O meu é câncer Vai, peixes Espada Muitas pessoas falam que eu sou chorão O meu também falam que eu sou chorão, eu sou chorão mãe? Não, já foi né, quando o bebêzinho era muito chorão Mas porque Maria, que Maria é escorpião Escorpião é bravo, Maria é brava e chora só E eu não deixava, hein? E a pergunta é A Maia Mansão pretende ter mais participantes? Bom, ó, eu não sei se sabe Eu acho que eu não sei entender mais não Então eu acho que por enquanto não Mas a gente não sabe Quem sabe mesmo é a provisão do Maia Mansão A gente não tem muita ideia não A gente só aprova as pessoas que vão ir, entendeu? É Se não for com a nossa cara, não vai entrar? Se tem poder, entendeu? Quem é mais velho de vocês, manda um beijo Um beijo Beijo pra... Ah, sei lá Deixa Deixa Mas esse cara aqui é mais velho Já faz em que mês? Março Mais velho que você Três meses Três meses mais velho Esse cara aqui E ele até um coroa O velhinho se chega rápido pra algumas pessoas, né? É, chega rápido pra algumas pessoas Quê? Como assim? Diz aí, Rezende O Felipe é golpe ou não? Felipe, isso é golpe, Felipe? Ele te pediu pra você responder O que você acha? E eu não sei de nada Você é golpe ou não é, Felipe? Não Não sou golpe não, gente Você parou pra você ir direto? Não Tô só tossindo aqui Já falaram que era golpe Mas eu fui sem querer, entendeu? Já fui sem querer querendo, rapaz Eu quero... Então não é golpe Não é golpe, é só golpear Quantos anos vocês têm? Eu tenho 92 92 anos? Depois fala que eu tô desse grande idade Eu tenho 13, tá vendo? Eu também tenho 13 O jogo que você mais gosta Pode responder pro meu Não jogo jogo Ah não Ah, GTA eu acho Eu não jogo jogo Eu vejo Tik Tok Só Só Mas se eu for falar jogo preferido Eu colocaria... Polly Pocket Mentira Acho que eu colocaria... Sei lá Tem jogo que Maria joga qualquer Toca Live Nossa senhora Nossa, que jogo é chato De maior reis Pelo amor de Deus Tá, eu não fico na dúvida entre Roblox e FIFA Por que FIFA? Porque foi um dos últimos que eu negociei, pá Mas é isso aí Tão chamando a gente, gente Já falo Voltamos Voltamos E bom É isso aí mesmo Que a gente falou Aqui tocaram o interfone aqui Mas vai Vocês ainda são amigos do Miguel Aquele baixinho, cabeludinho Índio Sim, gente Sim Somos amigos dele ainda Só que Eu acho que ele vai mudar de escola E... É isso aí É só isso, mano Mas só ainda Eu fui pra casa dele há pouco tempo, ué Eu também Três anos Não, eu nunca fui É na hora Eu fui pra casa dele Você foi no aniversário dele Que deve ter sido uns três anos atrás Tem pouco tempo Você tem mais ou menos Você foi na casa dele Até menos, mãe É Faz muito pouco tempo Fui lá pra ir pro clube E aproveitei Fui pra casa dele Que é perto Mas é isso aí, gente Com quantas pessoas Vocês ficaram nos últimos Três meses Ninguém Eeeeeee Eeeeeee Uuuuh Os contatinhos Tá com É Felipe tá contando Você ficou com isso tudo Ah, coitado Ninguém Eu não Ele tá contando os meses Aqui pra saber Tô contando os dias Segunda não Terceira não Quarta não Quinta não Seja não Sábado não Domingo não Segunda não Tô não A vida miserável Tessa parte Todo dia só Segunda só Terça só Quarta só Próxima pergunta, gente Qual a bebida que a gente menos gosta? Água O meu Deixa eu ver aqui O que eu mais gosto é o suco Porém é o suco de sapinho Eu prefiro na forma Ah, o que eu A bebida que eu menos gosto É água Suco de goiaba Gosto Odeio suco de goiaba Não gosto Você não gosta de goiaba Você não gosta de moca Você não gosta de serola Você não gosta de nada Você gosta de suco de limão Eu gosto de limão é bom Eu gosto de suco de colar Não, o de laranja também é bom Suco de laranja também é bom Laranja, de urna Aquele que vocês estão comprando para nós Esses sucos são bons Eu vou ser sincera Estou gostando do Felipe Mas ele namora Você namora? O que é isso que eu namoro, gente? Nem eu tô sabendo isso, não Tá casado Ihuuu Coloca a linha assim aqui Adesso Você tem namorada? Você tem namorada? Claro Eu também Claro Tô casado Não estou casado, galerinha Tem um amigo nosso que está Mas eu não vou dizer Amigo não Você é chato, Felipe Cabeçudo Falou Minha alma é gêmea Que eu odeio Odeio não Só não gosto Vocês moram aonde? Vocês moram aonde? Muito lindo Amo os dois Fim de mundo Muito obrigada A gente mora num lugar Que é o fim de mundo Que as únicas pessoas que moram aqui São pessoas que vieram fazer faculdade Ou pessoas que já moravam aqui Desde quando nasceram A gente mora em Minas Gerais Viçosa Você mora de um lado A pessoa mora do outro lado Você conhece a pessoa Pode ter certeza Coincidência Vocês moram na mesma cidade No mesmo bairro No mesmo bairro Que é a cidade Que são três casas E cada casa tem Sete habitantes Que não são muitos, né? Mas é bem pequeno Mentira É maior que algumas aí Mas é bem menor que outras também Mas é isso aí, galera Era a melhor coisa que ter quem de sócio é o FV Com quantos anos vocês perderam o BV e o BVL? BV, eu acho que foi com 10 BVL, acho que foi com 11 BV, foi com 8 E BVL, foi com 11 ou 12 Acho que foi com 12 Não sei Quanto ou 12? Por aí Vambora O Felipe já namorou De alguém casado? Não Nunca mora aí não Ah, tá Há quanto tempo vocês se conhecem? Muitos anos, galera Há muito tempo Eu acho que há 9 anos Não, se for no trem lá no Google Fotos da minha mãe Você arrasta ela pra baixo Aniversário dela Tá Felipe na cama É porque assim No café da manhã, né? Todo café da manhã Tem a gente dar café da manhã na cama Aí, sei lá Dia das mães Tava o Felipe aqui em casa Dando café da manhã na cama Pra minha mãe Aniversário Aniversário Primeira coroação de Maria Clara Ele tava junto Eu sou um cara maneiro Cara Qualquer dia nós vamos fazer um vídeo só com fotos antigas de vocês Não Não Estupetinho de verão Moicando Tem foto sua da minha mãe quando fralda não ser meu filho Você quer que mostra mesmo? Foi filmado, infelizmente Não, minha mãe teve uma vez que minha mãe foi colocar fralda no Felipe Porque acho que era carnaval, né? Não, eu tava zoando ele Então, acho que era carnaval Aí você foi zoar ele Colocou fralda Ele estava vestido E ele deixou, né? Ele deixou, né? Deixou, não? Deixou Vamos para a próxima Qual o número vocês calçam de tênis? O meu é 3839 Pé de moço, ó 4041 4849 É Pé de palhaço Você não anda não, você surfa Pé de palhaço Calça aquele Pé de pata É isso aí, né? Você não anda não, você surfa Em que série vocês estão? Tentava? Oitavo Vou ficar com muito tempo ainda Se eu ficar no oitavo de novo É porque eu gostei do oitavo I love oitavo Eeey Vocês gostaram mais dos professores Vocês não querem sair do oitavo, né? Porque no nono muda tudo É, eu gostei bastante dos professores Não, os pessoas que mudam no nono A gente nem reclamei em dois meses Não, os pessoas que, se a gente fosse pro nono Os pessoas que iam mudar É... É os pessoas que a gente queria que mudasse mesmo Vocês sem amizade virtuais Não Eu não tenho Mas não converso muito Tá nofo Você joga Free Fire e Roblox? Free Fire é a última vez que eu joguei Falei em São Paulo E Roblox eu jogo raramente Raramente Roblox e minha Free Fire Só em São Paulo E acabou-se assim Perguntinhas Mas Esse foi o vídeo Espero que tu gostaram Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Ative-se Não perdeu vídeo nenhum E é isso Fui Fui Fui